Olá rapaziada, o cabelo de tiozinho mesmo, hein? Cara, tô com um cara de 90 anos. Bom, tá aí. Hoje é sabadão, esse dia 28, o que que é? Alô. Alô, eu tô no AP da praia. Demos um trato aqui no AP. Colocamos chuveirinho novo, olha lá. Chuveirinho novo. Espelinho que não tinha. Colocamos um abelite no quarto. Esse aqui é o suporte de carregar bike. E é isso aí. Isso aqui é a... A parte da varanda com a... Com a rede. Isso aí. Damos um trato no barraco. Uma boa noite a todos aí. Um ótimo final de semana. Valeu. E aí E aí